Se você está cansado de correr, correr e não chegar a lugar nenhum, está na hora de você conhecer o Supercircuito Ôminis de Aerolocal. No Supercircuito Ôminis, você tem os mais modernos equipamentos, ambiente climatizado, com umidade relativa do ar e temperatura constantes, e professores altamente especializados, para garantir que sua saúde fique sempre com tudo em cima. Ôminis, academia de quem está com tudo. Ôminis, academia de quem está com tudo. Obrigado.